Olá pessoal, é um dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF, um frismo filosófico de anime, e o anime em questão é o Aria, deixa eu ver qual o nome, é o The Natural, o Aria é o The Natural, ou Natural, Natural é mais fácil falar do que Natural, mas é o anime que a gente viu no clube, clube não, no fórum do anime, e eu peguei essas frases, algumas né, acho que eu já peguei outras antes já, essa aqui é uma segunda frase que eu peguei do anime, quem fala de novo é a Alicia, a Alicia que leva nas costas as frases filosóficas do anime, tem outras frases de outros personagens, mas a Alicia realmente tem umas frases que eu gosto bastante, então eu peguei mais uma dela, então a Alicia fala nesse momento pra Akari, elas estão na gôndola, acho que se despedindo da gôndola da Akari, que a gôndola da Akari vai aposentar, se eu não me engano, nesse episódio, ou próximo desse episódio, e ela fala umas coisas bem legais, a Alicia tem umas frases da hora, e ela tá com o Ari aqui, o gatinho imortal, não é bem gato, não sei o que é esse negócio, mas sempre tá com elas. A frase dela, da Alicia, é uma frase longa, mas é uma frase bonita, ela fala pra Akari, você quer aprender cada vez mais, mas aprender é um pouco assustador, apesar de você querer se aproximar, você não pode dizer quão longe você está, mas, enfim, você pode apenas ter sido capaz de dar um passo mais próximo. Bem, isso. Quando você tá numa situação feliz, positiva, uma situação positiva em geral, não negativa, que você sente calor humano, que você sente felicidade, prazer, segurança, uma proteção, o aprendizado caloroso, o aprendizado através de benefícios, benefícios no sentido de positividade, né, de você não sofrer, faz com que você vicie na sensação positiva. Se você aprende uma coisa e sente prazer, ou sente satisfação, digamos que você aprenda a lavar, não, lavar o seu carro, não, carro não, lavar, não sei, lavar não é uma coisa muito traseurada, mas digamos que você aprenda a trocar as pilhas no rádio, coisa mais idiota, mas você aprendeu, entendeu? Aí você chega e a pessoa tá falando, olha, acabou a pilha do meu rádio, e você vai lá e abre, troca, ou acabou a pilha do meu relógio, e você, ah, relógio, aí você sai, desparafusa, troca a bateria, você aprendeu o negócio, aí, tipo, você sabe como é que funcionam as coisas que funcionam a pilha, então, aprender gera prazer, ah, mas, por exemplo, eu não sei abrir a lata de tomate, aí você descobre que existe uma ferramenta chamada abridor de lata, aí você aprende a usar o abridor de lata, e você gosta, né, ou você aprende a fazer coisas bobas no dia a dia, a usar um programa, a usar um aplicativo novo, você consegue configurar o seu Word, ou o seu texto, entendeu? É uma sensação positiva, eu aprendi a usar um pouquinho melhor, não tão bem, mas o OBS. Então você quer aprender cada vez mais, como a primeira frase da frase diz. Aprender é um pouco assustador, é um pouco assustador, porque você tá num desafio, você, às vezes, não vai aprender. Quer ver? Uma habilidade difícil de aprender, e assusta um pouco, fazer uma embaixadinha de cem vezes. Alguém aqui já fez embaixadinha? Eu não consigo. Eu não tenho habilidade. Mas, se você aprende a fazer o domínio da bola, uma coisa física, né, uma coisa mais técnica, habilidade e tal, você fazer cem vezes, sem deixar cair, fazendo embaixadinha, é um pouco assustador, cem vezes. Aprender é um pouco difícil, entendeu? Ou, por exemplo, eu vou dirigir o carro, e a motorista, né? Você vai lá, eu não sei também dirigindo, não tenho carta nem nada, mas você vai lá, aprende a lidar com todos os procedimentos de segurança, com os espelhos, retrovisor, espelho, sei lá, do nome que tem isso aqui, retrovisor em cima, do lado, não sei, as peças do carro, o carro, o cinto de segurança, ajustar o banco, seta, essas coisas básicas. Aprender é um pouco desafiador e assustador. Sempre é. Ah, eu não sei fazer bolo. É um pouco assustador começar a fazer o bolo, como é que faz? Entendeu? Não é uma coisa assim, ah, legal, eu não sei, então lasque se eu vou fazer, mesmo não sabendo. Não. Você fica um pouco apreensivo, ansioso e tal. Tudo na vida é assim. Eu vou pegar um ônibus que eu nunca peguei na minha vida. É um pouco assustador. Eu vou comprar uma roupa nova numa loja que eu nunca entrei na minha vida. É um pouco assustador. Eu vou dar aula. É um pouco assustador. Eu vou num novo professor, numa nova matéria. Num novo ano. É um pouco assustador. Tanto a experiência, quanto ficar na experiência. Então, aprender é nesse sentido vivenciar. É sobreviver junto à situação. Porém, a outra parte da frase é Apesar de você querer se aproximar. Se você tem uma vontade positiva, um ímpeto positivo, um desejo, ou já viu alguma pessoa que falou que é legal. Tipo, você quer se aproximar. Se você quer provar um sabor novo de uma coisa que você nunca provou, nem que seja um novo tipo de pizza que você nunca comeu. E alguém falou que essa pizza era boa. E você tem curiosidade. É um pouco assustador. Vai ver que ela tem muita pimenta, mas equilibre com outro gosto ali, de um outro ingrediente da pizza. E você vai. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Você já fica com um copo da água, ou um copo de alguma coisa do lado, assim, pra você não passar mal, né? Porque é pimenta. Ou refrigerante, ou algo do gênero. Apesar de você querer se aproximar, você não pode dizer quão longe você está. Essa frase é a pior. Apesar de você querer se aproximar, você não pode dizer o quão longe você está, porque você não sabe onde você está. Quando você está numa situação de não contato, de ainda não efetivação da experiência, você não sabe onde você está. A gente só sabe onde a gente está se a gente estiver experienciando o mundo. A gente só sabe onde a gente está se a gente estiver orientado. Enxergando, ouvindo, sentindo. Se a gente não tiver nenhum sentido físico, sensorial, a gente perde a noção de espaço e de tempo. A gente perde a noção de identidade. A gente perde a noção de existência. A gente deixa de existir. A nossa consciência dissolve. E aprender é viver. Aprender é interagir. É ter experiências. É transformar as suas sensações em positivas, negativas ou interações potentes. Você é afetado pelo meio. É um pouco assustador. Apesar de você querer se aproximar. Por que você quer se aproximar? Será que é uma energia gravitacional da molécula? Uma propriedade física? Ou uma propriedade psicológica? Uma propriedade mimética? Uma propriedade espiritual? Determinada? Não determinada? Não sei. Mas você quer se aproximar do conhecimento. Você quer experienciar novas situações. Você quer sentir a vida. Você quer viver. Só que você nunca pode dizer quão longe você está. Você está vivo. Mas você nunca pode dizer o quão vivo você está. Não dá para agradar a vida. Não dá para agradar a intensidade. Você sente. Mas não tem como você ter uma certeza absoluta. Você não sabe se você aprendeu de fato. Ou se você está experienciando de fato. É uma verdade um tanto quanto circunstancial. Eu toquei no copo. Eu toquei no fogo. Eu senti o calor. Eu senti a queimadura. Eu senti a firmeza do vidro. Ou o gelado do vidro. Ou mesmo eu provei um novo sabor de uma pizza. Como eu estava dizendo antes. Ou outras experiências mais diversas. Eu aprendi uma coisa nova. Por exemplo. Como eu estava dizendo. Eu estava dizendo fazer um bolo. Ou algo do gênero. Mas eu nunca sei se eu aprendi de fato ou não. E mesmo com o resultado na minha mão. Efetivado. Eu só vou ter certeza se eu aprendi de fato. Se eu fizer de novo. Entendeu? E se eu fizer de novo. E tiver êxito. Quer dizer que eu aprendi não ainda. Porque eu vou ter que ter a certeza. De que eu vou 100% das vezes ter êxito. Digamos que você faça bolo uma vez. Aprendi a fazer bolo? Sim e não. Se eu fizer o bolo na segunda vez. Vai sair bom? Vai sair igual ao primeiro? Sim e não. Não sei. Então eu vou fazer de novo. Aí como é que vai sair? Na terceira vez. Sim e não. De novo. Eu não sei se vai ser bom ou não. Então eu nunca consigo dominar o futuro planamente. Então eu nunca posso dizer o quão longe eu estou. O quão absoluto eu sou. O quão dono do mundo. Dono da verdade eu sou. O quanto eu sou pleno. Eu posso dizer que eu estou vivo. Que eu estou experienciando. Que eu estou sentindo. Que eu estou aprendendo. Mas eu sempre estou naquela. Naquela de que eu nunca vou ter certeza absoluta. É tipo uma coisa que a gente esquece. Que a gente ignora. A gente não fica lembrando disso. Daí é uma coisa. Que não vale a pena de se preocupar. Que não vale a pena ficar retomando. A gente tem que seguir em frente. Seguir para frente. Mas é isso. Sempre é isso. Você faz a conta o mais um é dois. Deu dois. Da segunda vez que você fizer. Você talvez erra. Mas eu nunca vou errar a conta o mais um igual a dois. Será? Será mesmo? Entendeu? Quão longe você está. Ou quão próximo você está da verdade absoluta. É difícil. Entendeu? Esse é o ponto da frase. Mas enfim. É outra metade da frase. Também outro trecho. Você pode apenas ter sido capaz. De dar um passo mais próximo. E isso é lindo. Eu nunca vou alcançar. O absoluto. Eu nunca vou alcançar a verdade. Eu nunca vou alcançar. A plenitude. Do controle do mundo. Do controle da realidade. Eu nunca sei se o bolo vai ficar bom. Ou se o mais um vai ser igual a dois. Eu não sei. Mas eu posso apenas dar um passo à frente. Um passo mais próximo. Aonde está indo essa direção? De onde eu estou caminhando? Para onde eu estou me guiando com os meus passos? Eu não sei. Mas eu posso ter sido capaz de avançar. Ou seja, eu vivi. A metáfora é. Eu existi. Eu aprendi. Eu me assustei. Mas eu me aproximei. Eu dei um passo além. E eu vivi. Eu existi. Eu fui feliz. Ou eu senti intensidade. Mas eu não sei onde eu estou. Eu não sei quem eu sou. Ou onde plenamente eu estou. Mas eu estou em algum lugar. Mais próximo. De algum lugar. Ponto final. Isso é. Incrível. É uma frase. Poética. Metafísica. Existencial. Ao extremo. Extremamente existencial. Você aprende. Mas você não sabe se o aprendizado é seu. Você não sabe quem é você. Quem é a dissolução do ego. A dissolução do. Eu dependo ou não do aprendizado. Por exemplo. Digamos que. Eu sei falar português. Quem me ensinou português? Eu sei falar português? Ou quem me ensinou sabia falar português? Alguém ensinou para essa pessoa falar português? Ela sabia falar português? Ou quem sabia falar português? Era quem ensinou para ela? E existe português. Sem ter interlocutor. E um emissor. Um receptor. Um emissor. Um receptor. Ou a interlocução. Entre dois agentes. Que falam uma mesma linguagem. Então. Tem um um. Um outro. E um eu. Um ego. E um outro. Se eu aprendo. Eu aprendo o outro. Mas eu só aprendo o outro. Porque o outro existe. Tem essa pegada também. Onde estou eu? Nessa relação. Eu sou. O reflexo. Ao interagir com o outro. Porque se eu aprendi o outro. Eu aprendi a minha fronteira. É uma pergunta. Quando eu toco. Uma parede. Eu sei que a parede está ali. Porque eu me percebo. E se não existe parede. E eu não estou caindo em lugar nenhum. Onde eu estou? Onde está o meu corpo? Se eu estiver no vácuo. Como eu falei. Sem nenhum sentido. Sem sentir nada. Se eu não tiver luz. O som. Cheiro. Gosto. Ou sensação. Tátil. Onde eu estou? É a pergunta. Então. Aprender. É assustador. Mas é assustador. Porque você existe. Aprender é existir. Aprender é viver. E você quer se aproximar do aprendizado. Quer se aproximar da vida. Mas você não pode dizer o quão longe. Ou quão vivo você está. Você pode querer se aproximar. E. Mas. Enfim. Você pode apenas ter sido capaz. De dar um passo mais próximo. Só um passo mais próximo. O seu objetivo. Nem sabe qual é. Nem sabe onde ele está. Então. É. É sim. É uma frase. Que. Parece boba. Mas te dá um chute. Violento. No saco. Entre aspas. Ela é violenta essa frase. Ela. Ela é limba. Mas é violenta. Você não sabe onde você está. Você vai em frente. E é isso. E acabou. É aporético. Não tem resposta. Da hora, cara. Da hora mesmo. Essa frase é da hora. E acaba por aqui. Não tem muito porquê me estender já. Deu para pegar a vibe do negócio. O quanto é divertido. Trincado. E difícil. E ao mesmo tempo. Sem resposta. E ao mesmo tempo. Sei lá. Preso. Numa espécie de ciclo infinito. De. Nunca encontrar. A. A verdade. Nunca encontrar o objetivo. Não saber onde você está. E não saber quem você é. Plenamente. Mas simplesmente estar ali. Vivendo. Existindo. E é. E é isso. É uma frase da hora. É uma frase muito da hora. Obrigado por me ouvirem pessoas. A frase está aqui na descrição do vídeo. Como sempre. É que sabiam disso. E é isso. É a próxima frase de anime. E é a frase filosófico. E é isso. Falou. Pessoal. Até mais. Pessoal. É. 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 Obrigado.